Vou reclamando, já retomou, contra-ataque agora do Pato, bote por baixo, sobra a rápida do Luciano, traz pro meio e bate! GOOOOOOOL do Pato! É de Luciano! GOOOOOOOL! Acertou uma pancada no canto, veja aí, sem chance de defesa pro Wolverine, o Pato está na frente, Luciano! A mensagem pra gente, então, vai lá e segue o Fabinho, olha aí a briga pela posse de bola, três jogadores do Praia deram espaço, GOOOOOOOL! Claudinho pra bola, uma bola importante pro Praia, GOOOOOOOL! De Claudinho! É do Praia! Pra diminuir, pra colocar fogo no jogo! Olha o passe na lá direita, foi muito forte, se fecha bem a equipe do Pato, bola vai saindo da lateral pro Praia, cobrança rápida pro meio! GOOOOOOOL! 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 De Pixote! É do Praia! Pra deixar tudo igual no jogo! Pra colocar ainda mais! Taque do Pato, olha o Pato chegando, o Rafa ameaçou o passe na ala, tocou na outra ala, o bate cruzado, olha o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! MATEUS! É do Pato! GOOOOOOOL! e uma jogada com total construção ditada pelo André, o André, toca com o Rodriguinho que passe sensacional, E o Matheus, coloca essa bola no fundo da rede Bola com o Gui, tem muito jogo ainda Rafa tentou o lance individual, a bola sai, é bola pro Praia E a galera agora tá mandando os pratos, aí tem fotos Olha o chute pro gol Gol Pichote É no Praia Pra deixar tudo igual, rápida movimentação do Pichote Iludindo a marcação, que vacilaço do Pato E o Pichera, Matheus, dá o toque Olha aí a chance, que golaço Gol Gol De Luciano Na gavetaça Olha onde ele coloca essa bola e a liberdade que tem, né Que pancada Fazendo um belo gol pra equipe do Pato Vacilo da marcação Luciano enche o pé Encaixa na gaveta Pra colocar o Pato TR A actually